Quantas plataformas de streaming será que a gente consegue assinar? Aqui no Brasil já tem Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO Go, ano que vem vai chegar Disney Plus e já chegou a Apple TV Plus, a plataforma que é ligada, claro, a Apple, esse gigante da computação. Será que vale a pena? A estrutura mensal é baratinha, os primeiros sete dias são grátis, mas o conteúdo, por enquanto, é muito pequeno. São só umas dez séries, todas originais. Só que tem uma muito interessante, que é The Morning Show. Mitch Kessler, minha co-host e partner de 15 anos, foi tirada hoje. The Morning Show é uma produção de duas atrizes famosas, a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon. As duas se conheceram há muitos anos na série Friends. Completando o elenco, a gente tem o Steve Carell, que fez muitos anos de The Office, outra série de muito sucesso. O projeto do Morning Show foi o primeiro que a Apple comprou há mais de dois anos e os roteiristas já estavam no meio dos roteiros quando aconteceu uma coisa inesperada. Estourou o movimento Me Too, com várias atrizes e outras mulheres de Hollywood, acusando atores, produtores, diretores de estupro, assédio sexual, abuso. Os roteiristas, então, resolveram incorporar esse assunto tão quente na série. E o resultado é que hoje, no Morning Show, a trama principal é um caso de assédio sexual. Logo no primeiro episódio, o âncora Mitch Kessler, que é o papel do Steve Carell, ele é demitido do telejornal porque uma ex-funcionária acusou ele de ter abusado dela sexualmente. O cara não entende nada, porque ele acha que ele sempre fazia sexo consensual com as mulheres. Ele não se dava conta de que ele estava abusando do poder dele e que as mulheres só transavam com ele por medo de perder o emprego. Bom, no lugar dele entra uma jornalista de uma pequena filiada do interior, que é a Bradley Jackson, papel da Reese Witherspoon. Ela só está lá porque ela viralizou na internet com um vídeo. E ela vai fazer par com a Alex Levy, que é o papel da Jennifer Aniston. O legal do Morning Show é que o programa não é maniqueísta, não tem vilão, não tem mocinho. E o programa até discute se o movimento Me Too não está exagerando. está destruindo carreiras, famílias com acusações que às vezes nem são tão graves assim. Mas ninguém precisa ficar assustado não, o programa é feminista. O Morning Show é uma série escrita, produzida, dirigida e estrelada por mulheres. Então o programa também fala, sim, de empoderamento feminino. Meu veredito, vale a pena sim assinar Apple TV Plus por causa do The Morning Show. Um, 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 um.